Está começando o podcast do Tênis Certo direto da Frame Studios e hoje nós vamos falar de tênis da Mizuno. A Val não está aqui, hoje estou aqui com o Daniel Sarraf. Daniel, obrigado aí por você ter vindo aqui para a gente bater um papo e trocar uma ideia sobre os tênis da Mizuno e tudo que está rolando dentro da marca. Imagina, o prazer é nosso estar aqui, estar presente com vocês e falar um pouquinho sobre tênis e também o momento da marca muito especial. Boa, galera, já vai se inscrevendo aqui no canal. Todas as sextas-feiras nós postamos o podcast aqui no YouTube e também no Spotify em vídeo e áudio. É aquele momento que você pode baixar o podcast para você fazer o seu longão, geralmente tem um pouquinho mais de uma hora, dá para correr aí uns 12 quilômetros, né? Tá bom. É, tem gente que corre mais, tem gente que corre uns 15, 16, né? É isso aí. Também já deixa o seu like, é bem importante para o YouTube esparramar aqui o nosso podcast. Bom, Daniel, vamos começar você se apresentando. O que você faz dentro da Mizuno? Quanto tempo você já está na marca? Bom, meu nome é Daniel Sarraf, eu sou responsável pelo marketing da Mizuno, assumi essa posição há menos de um ano. Trabalhei três anos como gerente de categoria, cuidando do desenvolvimento dos tênis de performance junto à equipe de desenvolvimento da Mizuno Japão e também os tênis de desenvolvimento nacional na época da Alpargatas e depois fiz toda a transição da área do desenvolvimento dos produtos nacionais para Vulcabras. Boa! Então você conversava lá com os japoneses, conversava com o time aqui do Brasil também no desenvolvimento, você dava suas ideias, o feedback dos corredores, né? Sim, a gente recebia toda a apresentação do conceito que existe por trás do desenvolvimento do tênis da Mizuno, todos os testes e aí a gente optando junto com os tênis, junto com as outras regiões, o que a gente queria dos tênis, a gente queria mais maciez, a gente queria mais estabilidade, mais amortecimento, mais leveza e entrava num consenso e também a parte de cores, né? Ah, na minha região eu quero cores mais vibrantes, na minha região eu quero cores mais neutras, então toda, não a parte técnica como a parte de merchandising também a gente falava bastante com os japoneses. Isso aí é uma coisa interessante, muita gente fala assim, pô, o meu pé esquenta durante a corrida, né? Mas daí a gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, né? E é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é grande, só que ele é grande na horizontal, o Brasil é na vertical, né? Então você pega, por exemplo, um corredor lá do Nordeste e um corredor do Sul, o cara enquanto no inverno tá correndo a 30 graus, o outro tá correndo a zero, né? Sim. Então você tem essa diferença e muitos dos tênis, eles são desenvolvidos pro Hemisfério Norte, né? Sim. O maior mercado, né? Sim, o maior mercado é o Hemisfério Norte, tanto que alguns modelos a decisão ficava concentrada em um país, às vezes, por exemplo, se a gente falar de um modelo X e os Estados Unidos falar, não, é dessa maneira que a gente precisa, o modelo seguia com aquele direcionamento. Tinha alguns tênis que a gente optava muito, mas tem essa diferença, esse desafio de adequar para diferentes tipos de clima. E para a Mizuna, pensando numa forma assim global, o mercado brasileiro é bem grande, né? Porque não são todos os países que tem a Mizuna, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito forte, até em outros esportes, além da corrida, né? Tem golfe, tem beisebol, né? Sim. E na Europa, tipo, na Holanda, eu sei que é bem forte, acho que na França, né? França é bem forte, mas a Mizuno Brasil, ela tem um protagonismo muito grande dentro da Mizuno global. Então, acredito que a partir do ano de 2022, a gente volta a ter uma relevância muito grande, mesmo nos tênis globais da marca, por exemplo, o Wave Rider, que a gente vai falar um pouquinho mais, o Wave Sky, a gente tem uma relevância e a gente começa a ter um pouquinho mais de poder no momento de decisão. Da hora! Você estava falando também dessa mudança da Alpargatas para a Vuca Brasa, o pessoal que aí não está ligado, assim, não está ligado no mercado, né? A gente sabe que isso é uma questão mais de bastidores, assim, né? Dessa mudança. Quanto tempo que a Mizuno ficou na Alpargata, você lembra? Eu acredito que uns 15 anos. Caramba! Foi muito tempo. E daí, há dois anos atrás, teve essa mudança para a Vuca Brasa, né? Quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu, a Mizuno vai ganhar muito, né? Porque a Vuca Brasa, a gente sabe que ela tem, junto da empresa, tem a Olímpicos, tem a Under Armour e agora... Já deteve muitas marcas, né? Já deteve outras marcas, não só de esporte, né? E daí, eles agora estão concentrando mais em esporte, né? Então, eu imaginei que a Mizuno ia ganhar muito, assim, por essa questão de know-how, de produção e tal. Mas, por outro lado, a Vuca Brasa também ia ganhar por causa da questão de tecnologia, que a gente sabe que, meu, empresa japonesa é aquela coisa minuciosa, né? Você enxergou, assim, dessa forma também? Não, com certeza. A gente falou que foi um casamento perfeito, assim, a gente está usando esse termo. O Alpargata construiu a marca Mizuno, né? Muito consolidada no mercado durante os 15 anos, diante de muito investimento, muito patrocínio de provas, está muito próximo ao mercado de corrida. E agora a gente entra em um novo patamar, assim, de protagonismo dentro do mercado, Edu. Quando a gente soube da aquisição da marca Mizuno pela Vuca Brasa, a gente falou, assim, foi uma felicidade muito grande, né? Porque a gente tinha uma inveja falando, pô, como que eles conseguem desenvolver esse produto, né? Nessa qualidade, nesse preço. Então, a gente... foi uma felicidade muito grande. E essa é a comprovação, Edu, do casamento perfeito, é que em 2022 a Mizuno bate recorde de vendas na história da Mizuno no Brasil. Então, assim, a gente utiliza todo o centro de desenvolvimento da Vuca Brasa, que é o maior centro de desenvolvimento da América Latina, né? Todo o pátio fabril da empresa, que é super tecnológico, super moderna. E a sede que a empresa tem, né? Em apoiar e suportar, dentro do marketing, marcas esportivas, né? Então, essa parte para a Mizuno foi muito positiva. E eu acredito que, em 2023, a contrapartida de tecnologia vai ser muito positiva para a Vuca Brasa, né? A gente, em 2022, já tem autorização da Mizuno, do desenvolvimento da tecnologia Mizuno Enerzi, localmente. Mas a gente ainda não teve as visitas técnicas dos japoneses, que acontecem a partir do começo de 2023. E aí, sim, acho que esse trabalho em conjunto, tanto da Mizuno quanto da Vuca Brasa, no desenvolvimento de produto, realmente vai colocar a Mizuno num novo patamar no mercado nacional. É, eu já estive lá em Parobé, na Vuca Brasa, eu já vi como são as visitas técnicas, né? Vem o pessoal lá de fora e, primeiro, eles ficam impressionados, assim, né? Com a Vuca Brasa, pelo tamanho da empresa e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, assim, para a Vuca Brasa, porque, para você ter essa aprovação lá dos gringos para produzir aqui é bem complicado, principalmente essas tecnologias de ponta, né? Sim. A gente tem uma história de um japonês que ele vem em janeiro, que ele ficava com um paquímetro e ele parava um tênis no meio da produção e começava a medir. E se tivesse algumas coisas, ele parava a produção, assim. Então, esse nível de exigência japonês da Mizuno é muito grande, né? Então, acho que, realmente, a gente vai vivenciar isso. Isso vai ajudar a empresa a crescer, né? Com certeza. A ter um outro olhar técnico, aprimorar tudo que a gente já vem fazendo. Acho que vai ser muito legal. Meu, tem umas memórias bem legais, assim, de Mizuno. Eu vivi, assim, tipo, nos anos 90, muito focado em futebol, assim. Eu sou palmeirense, né? E daí, nessa época, o São Paulo era o time que ganhava tudo junto com o Palmeiras. Daí, os outros times corriam atrás, né? E eu não sei se você lembra, assim, em 92, o São Paulo foi para o Mundial no Japão, né? E daí, eu não sei se é verdade essa história. Não sei se você também sabe se é verdade ou não. Falaram que, tipo, fizeram um carregamento lá de chuteiras, de Morelia, né? Para os jogadores do São Paulo jogar de Mizuno. Tanto é que diz a lenda que a Morelia, a original, ela tem a cor, assim, do São Paulo atrás, né? Tem uma bandeirinha branca e vermelha. E, inclusive, se você for ver, antes de 94, não eram muitos jogadores que tinham uma chuteira, assim, tipo, importada, né? Daí, tinha os jogadores do Palmeiras, alguns tinham Mizuno, né? Então, isso daí é, tipo, a minha memória afetiva de Mizuno. É verdade essa história da Morelia, será? Vou te contar um segredo, Edu. Eu não sei nada de futebol. Nada. Mas eu sei a história da Morelia. Inclusive, esse japonês do Paquímetro, ele é dentro... Ele que desenvolveu a Morelia. Ele criou a Morelia. Meu! Depois eu conto a minha história com ele. Eu soube que ele veio ao Brasil, eu não lembro o ano, eu não sei o ano, mas foi a época que o São Paulo ganhava todos os títulos. E ele ficou junto com o São Paulo, medindo o pé do pessoal, fazendo costuras, de uma maneira que... Acho que o principal ponto, na época, era que você conseguia pegar a Morelia, dar caixa, colocar no pé e você não precisava amaciá-la pra jogar. Acho que esse foi a grande sacada, depois de todos os estudos que o japonês fez lá com o pé da galera e recebendo feedback. E a cor clássica da Morelia tem a cor da bandeira do São Paulo, em homenagem a essa parceria que a Mizuno fez com o time. Que da hora! Sim. E não, e daí... Eu acho que... Eu não lembro o nome desse japonês. Yasui. 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 É, quando eu fui participar de uma apresentação ainda na Alpargatas, ele tava nessa apresentação e eu tirei uma foto com ele, só que a foto ficou muito ruim e eu não tenho a foto, na verdade. Bom, ele volta em janeiro, Edu, então a gente pode... Vamos combinar aí pra ir no escritório pra tirar essa foto. Beleza, bora combinar. Meu, e tipo, é muito louco. E daí, ó, uma outra história, eu curto demais os modelos Equiden da Mizuno, que eles têm uma cara assim meio de sapatilha, assim, eles têm... Eles são bem baixinhos, eu acho que nem vende mais no Brasil. E muito por conta deles terem essa cara da chuteira, da Morelia. Daí eu tenho alguns, eu tenho acho que uns 4, 5 pares lá no nosso estúdio, no nosso outro estúdio, que eu deixo lá porque tem essa cara e tem essa memória, assim, de chuteira. É muito louco. Sim, acho que a Mizuno lançou no mercado tênis que realmente marcaram, né? Tem um tênis que flutuava num balão, que acho que era o Universe, que era o tênis mais leve, super levinho. Acho que realmente tem essa questão de inovação muito legal da marca. É que hoje os tênis de perfil baixo perderam total protagonismo no mercado, né? Então, são poucas marcas que ofertam, mas a gente tem ainda em linha e eu vi que tem um produto surgindo aí nos bastidores lá do Japão, com perfil um pouco mais baixo do que a gente vem observando o mercado ofertar, assim. Lá no Japão tem muito modelo, assim, exclusivo do mercado japonês, né? Que acaba nem vindo pra cá. E os que a gente conhece, eles são mais envolvidos aí pro mercado ocidental, vamos dizer assim, né? Total. Tanto que tem um tênis que a gente lançou, que a Mizuno lançou globalmente, que é aquele tênis que não tem o calcanhar, que gerou a maior repercussão. Ele é muito focado no mercado japonês, né? Por conta do biotipo, do tamanho, peso, maneira do corredor, pista, envolve toda uma questão. Qual foi a ideia desse tênis aí? Eles pensaram assim, não, é só pra médio pé pra 5K, né? É, pra curtas distâncias, tênis, a gente tinha a oportunidade de lançá-lo aqui, ele é um tênis de placa de carbono, mas como a gente não lançou ainda o tênis de placa de carbono que o mercado está acostumado, a gente decidiu não trazê-lo, a gente fez algumas conversas com especialistas de tênis de mercado aqui, eles falaram, ó, é muito nichado, né? É muito específico, não vale a pena, é pra curtas distâncias, então a gente decidiu não trazer, mas ele traz, para o ano de 2023, a gente vai conseguir contar melhor, uma nova tecnologia pra marca que faz um estudo de angulação do solado versus a distância que o corredor percorre e também com a distância que o tênis tem o contato no solo. Tá, massa. Bom, a gente já falou desse tênis aí que deu, tipo, muita gente, deu um buzz, assim, na internet, né? A gente tem alguns momentos, assim, muito loucos de Mizuno, né? Agora, pra gente falar um pouquinho das tecnologias, um outro momento que deu bastante comentário, engajamento, foi no lançamento do Enerzin, né? Que teve o lançamento daquele tênis, que o pessoal falou assim, nossa, bolha, não sei o quê, o homem... Como é que é que o pessoal falava lá do quarteto fantástico? O homem pedra. O homem pedra, né? Porque chamou muita atenção. E acho que era um intuito também da Mizuno, né? Era o total intuito, né? A gente chega no mercado com uma tecnologia que é a Mizuno Enerzzi, a gente precisava contar isso, fazer um barulho e trazer o foco para a tecnologia. Então, a gente nomeou o tênis também do D-Enerzzi, que tinha aquela cara, mas aos consumidores que conseguiram calçar o tênis, tirando a parte do design, ele transmitia uma sensação clara do que é o Mizuno Enerzzi Core, que é um desdobramento da tecnologia Mizuno Enerzzi. Então, acho que ele cumpriu o papel dele, né? Trouxe a atenção. E a gente lança, então, essa tecnologia de espuma, que é o Mizuno Enerzzi, muito importante para descaracterizar os tênis da Mizuno também como... Ah, o tênis da Mizuno é duro, o tênis da Mizuno é pesado. Essa tecnologia se desdobra em três vertentes. A tecnologia de espuma é o Mizuno Enerzzi, o Mizuno Enerzzi Core, que é aplicado somente em tênis de máximo amortecimento, porque adiciona peso no tênis. E o Mizuno Enerzzi Lite, que está voltado aos tênis de velocidade, porque tem um alto retorno de energia e também é muito leve. Então, quebra bastante esse paradigma de, ah, o tênis da Mizuno é pesado. Pô, a gente tem tênis muito leves. O tênis da Mizuno é duro. Ah, a gente tem tênis muito macios. Porém, tem essa questão de... Acho que de um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, do Wave, que vai sempre fazer com que o tênis da Mizuno tenha a sensação de mais firme. Tá, entendi. Daí, essa tecnologia de energia acabou se consolidando e a gente acaba vendo ela presente aí na linha principalmente de running performance, nos tênis de pra-corrida que a gente conhece. Daí, vamos entrar na história agora de 2022, que a gente tem principalmente a história do Mizuno Wave Rider 26, né? Pra muita gente fala assim, pô, Rider? Que tênis é esse? Na verdade, ele já está na 26ª edição, só que no Brasil ele tinha um outro nome, né? Sim. Ele tinha o nome de Wave Pro Runner. Quando a Mizuno foi trazer os tênis pela primeira vez ao Brasil, sempre que a gente traz um tênis tem que fazer uma pesquisa jurídica de nomes, de licenças, patentes. E na época, a gente estava na Alpargatas e a própria... A Vucabras detém a... A Grandene, desculpa, detém a marca Rider. E o jurídico da Alpargatas sugeriu a gente mudar de nome porque poderia ocorrer algum tipo de processo judicial. E agora, quando a gente está dentro de casa, a gente falou com o Pedro, o Pedro falou com os conselheiros da Grandene, falou, não, pode trazer. A Mizuno ficou muito feliz porque é o tênis mais importante globalmente da Mizuno, né? É o tênis com mais tempo, mais edições da marca e é o tênis que a Mizuno tem mais carinho. A Mizuno já tem um carinho, um cuidado muito grande no desenvolvimento de produto, mas esse tênis específico é um tênis que a Mizuno, sempre que vai ter qualquer tipo de modificação, tem um carinho muito especial. E a gente chama no canal de tênis pau para toda obra porque é um tênis versátil. E olha, história interessante. A gente chama de pau para toda obra, mas tem um motivo. Lá fora eles chamam de work horseshoe, né? Porque é um tênis, é aquele cavalo que puxa, né? Então é aquele tênis para você usar, tipo, para tudo. E agora falando assim, tipo, da minha percepção, da minha opinião, eu gostei bastante desse modelo porque ele está um pouco mais alto do que o anterior, né? Do que o 25. E, cara, é aquele tênis que some do pé. Como é que a gente fala assim, ah, Edu, está mais pesado para um tênis pau para toda obra. Mas eu acho que ele ganhou tanto no conforto que aqueles, sei lá, 10, 15 gramas a mais, eu acho que não acaba não fazendo diferença, né? Sim. Eu acredito que a versão 26ª, das últimas versões, é a mais disruptiva, assim, né? Por conta desse cuidado que a Mizuno tem. Então, realmente, há um aumento de 2 milímetros na entressola, que proporciona maior amortecimento e maciez. O cabedal da Mizuno, acho que é uma coisa muito específica da marca, né? Você veste o tênis, o tênis te abraça, assim, o cabedal. Porque existe um conceito também de firmeza, né? Para o tênis, para o pé do corredor estar no tênis, que proporciona maior segurança, né? Então, tem esse calço e eu, realmente, fiquei muito surpreso com a sensação de corrida do Raider também. Eu gostei bastante. Não é o tênis que eu mais gosto da Mizuno. Eu sei qual que é. Sky, né? É, o Sky é o tênis que eu mais gosto da Mizuno. A gente lançou outro modelo também que eu gostei muito, que foi o Nel, né? A família Nel, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas é engraçado o que o pessoal fala, Perfil de corredor de tênis de amortecimento é o cara mais pesado. Eu acho que é muito pessoal isso. É muito, é. Eu gosto muito do Sky, gostava muito do Sky Nel. Gosto muito do Nel Ultra, que ele entra nessa categoria de máximo amortecimento. Vamos falar dos Nel. A gente teve a experiência de participar lá do lançamento, do Nel Project, lá na Amazônia. Foi animal o negócio, né? Sim. Você já tinha ido para lá? Não, não tinha ido. Assim como a grande maioria dos convidados que a gente... Acho que ninguém tinha ido, né? Acho que tinham duas pessoas que já tinham ido para lá. Uma delas até, foi super engraçado, que ele tinha ficado naquele mesmo hotel. Ah, é? E ele falou, cara, acho que eu fiquei nesse mesmo quarto. Então, foi tipo um déjà vu, assim, que ele estava falando. Mas a grande maioria não tinha conhecido a Amazônia e acho que é uma característica muito nossa. A gente vai, viaja para a Europa, viaja para a Ásia e acaba não conhecendo, por N motivos, acho que um pouco o Brasil, né? Foi uma experiência muito legal. O Mizuno Neo Collection, né? Que é o Mizuno Neo Ultra e o Neo Indy, eles têm uma materialização de um conceito da Mizuno, que é o Mizuno Crew 21, que foi lançado em 91, que tem como principal objetivo a redução do impacto da empresa Mizuno Corporate como um todo em todos os níveis de atividade para se tornar mais sustentáveis e reduzir as emissões de CO2 em todas as práticas da companhia. Então, os NELs, eles vêm com a tecnologia Mizuno Enerzi com base em fontes renováveis, que não é o do petróleo, que é incrível. Então, imagina que a gente faz uma espuma com tecnologia à base de alga e outra à base de óleo de mamona e, assim, que entrega o mesmo nível de conforto e técnico de um tênis de performance. Então, a gente vê uma mudança super positiva no mercado esportivo também, nessa parte de tecnologia. E a gente quis trazer para os convidados uma experiência de sustentabilidade. Então, a gente teve todo o bate-papo com alguns convidados que falavam bastante sobre esse tema e uma corrida na Amazônia que foi super... Nossa, demais, demais. Foi super legal. Eu acho interessante essa questão de trazer materiais sustentáveis para os produtos. Geralmente, a gente vê nos modelos de topo e depois vai passando para o resto da cadeia. A gente vê que essa tecnologia vai se aprimorando e se tornando mais democrática. Mas é uma coisa que eu imagino que não tem volta. Não tem, assim, tipo, vamos fazer só de produtos aqui que não são renováveis. Não existe mais isso. É uma diretriz para tudo. Todo mundo vai ter que se adequar e os produtos, ao mesmo tempo que eles vão ter esses materiais, eles não podem perder em performance. Eu acho que essa é a grande questão. Ah, vamos fazer aqui, vamos trazer materiais novos. Só que não podem perder em performance, né? Sim. A gente... A Mizuno, desde o começo, quando ela estava desenvolvida nos tênis, ela falou, a gente não vai deixar de entregar performance para entregar sustentabilidade nos tênis de performance. Se o tênis é de performance, ele precisa garantir a performance. Então, a gente conseguiu atender esse nível de tecnologia com materiais renováveis. E eu acho que a tendência, assim como a gente vê outros mercados, os carros elétricos, começa nichado e as indústrias vão se preparando para abastecer toda a demanda. Por exemplo, se a gente quisesse colocar aquela tecnologia no Raider, provavelmente não daria. Pela quantidade de matéria-prima que a gente ia precisar. Até os fornecedores. Não estão preparados. É uma coisa muito nova. Então, acho que você vive muito bem. Começa muito nichado e isso tende a descer para o restante da linha. E essa linha Neo Collection, ela vai continuar ou só foi para esse momento? Ela continua com outro drive de desenvolvimento da Mizuno. Ela é a parte. Então, por exemplo, a gente não tem um nível de renovações de cores com tanta frequência quanto a gente tem nos produtos de linha. Isso é legal você falar. O pessoal perguntou assim, por que é branco? Se você for correr na Amazônia com o tênis branco, é porque ele não tem o tingimento. Exato. O cabedal não tem tingimento. Ele não passa por... É o fio cru de poliéster, que é construído o cabedal. Também para reduzir o impacto no processo produtivo. Utilizar menos água. Não utiliza zero água no processo produtivo do cabedal como um todo. Então, realmente, a Mizuno quis comprovar que é possível entregar um tênis de performance com níveis de redução de impacto ambiental muito alto. E daí, nessas próximas coleções, vai ter essa pegada também? Vai ter. Essa pegada continua. Ah, da hora. Não posso dizer o que tem de novidade dentro da linha, mas é um programa que realmente é o que você falou. Não tem volta daqui para frente. Tá. Essa ideia, tipo, também se aplica a vestuário? Tem alguma coisa assim? Sim, a gente tem uma linha de vestuário para o ano que vem, com o Neo Project também. Eu não sei explicar exatamente quais são os drives que caracterizam o vestuário dentro do selo sustentável. Eu acredito que o poliéster é reciclado e eu sei que tem uma camiseta que também não tem tingimento. Ela é tingida, ela tem um processo de tingimento não do tecido, mas do fio, né? Então, eles derretem o fio de poliéster com o polímetro e aí tingem da cor que você quiser e não utiliza água nesse processo. Tá. E, Sarraf, a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz para a gente, super tênis da Mizuno, cadê, quando, onde encontrar esse tênis, quando comprar? Essa pergunta eu venho ouvindo já há três anos, desde que eu entrei na marca. Uma coisa muito forte, Edu, eu sempre conto porque é uma verdade que eu aprendi um pouco, a pensar um pouco como a cabeça do japonês, né? Quando eu fiz a primeira vez essa pergunta para o rapaz de desenvolvimento da Mizuno lá fora, eu falei, ah, cadê o nosso super shoes, nosso tênis de placa de carbono? E ele falou assim, eu falei, ah, estou atrasado, estava preocupado, a gente acabou de chegar na marca. E ele falou assim, Arraf, queria te dizer que não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai cegamente colocar o carbono numa placa e colocar o tênis no mercado e vender. A gente não trabalha dessa maneira. E eu fui entendendo. Mas, desde então, a gente teve um processo de desenvolvimento. A Mizuno não queria apresentar apenas um super tênis ao mercado. Ela queria trazer algo de diferente de sensação de corrida. Então, a gente traz um tênis com uma sensação de corrida muito diferente. E também com uma nova tecnologia. Duas novas tecnologias. Uma melhoria de espuma. E também um conceito de tecnologia que vai meio de encontro com aquilo que eu comentei com você. A angulação da pisada do corredor com a distância que ele vai correr e também o espaço de contato da sola com o tênis. Então, esse super shoes vai englobar todo esse combinado para realmente trazer para o mercado, para os corredores, essa sensação de corrida diferente. Você já testou, né? Depois a gente vai falar sobre esse assunto. E, Sarp, a gente sabe que a Mizuno tem um laboratório lá. Tudo desenvolvido, com muita pesquisa, muito estudo em cima dos corredores. Fica em Osaka, né? Osaka, isso. E vai ser uma tecnologia única desenvolvida pela Mizuno, né? E uma coisa que a gente percebeu, acho que o primeiro tênis que a gente sabe comercial de placa foi em 2017. E daí as marcas que foram acelerar esse processo, o primeiro tênis não foi bom. E as que esperaram um pouquinho ou mais tiveram um resultado melhor, na verdade. Essa ânsia, tipo, vamos lançar logo e tal, fez com que eles não tivessem preparado ou a espuma ou a placa. Sim. Hoje a gente sabe que existe um certo conceito de como a placa deve ser, de como a espuma deve ser para fazer essa entrega, né? Talvez essa demora aí faça com que o produto que chegue para a gente seja bom, né? Sim. Tem um ponto do que você comentou. A Mizuno inaugura agora em novembro o novo Centro de Desenvolvimento em Osaka. A gente tinha programado levar um time de convidados para fazer uma matéria sobre Centro de Desenvolvimento, só que por conta do Covid ainda o Japão está muito restrito a essa questão de visitas. E eles cancelaram essa visita técnica esse ano, mas eu acredito que também teve um pouco de... Ah, existiu uma demora porque o laboratório ainda estava sendo construído. E aí eu vou trazer um pouco do... Vou falar assim da sardinha para o lado da Mizuno. A Mizuno vem trabalhando placa há muito tempo. Sim. Agora a gente está no conceito de placa, né? Esse conceito Wave é muito forte, assim, dentro da Mizuno. E eles trazem uma nova proposta realmente dessa sensação de corrida Wave com uma combinação de carbono infusionada com nylon, mas que para aumentar amortecimento e estabilidade que já propõe, ele ganha um novo design para projetar mais velocidade para o corredor. Então, a gente... Existia também uma pressão de assim, putz, a Mizuno demorou para lançar esse tênis. Tem que lançar o tênis. E pelos testes que a gente veio falando... Poucas pessoas no Brasil correram com o tênis. Um deles é o Miguel Hidalgo, que a gente estava conversando... Triatleta, né? Anteriormente, triatleta. É até engraçado, a gente pode falar um pouquinho... Pode, claro. É até engraçado a história do Hidalgo. A gente foi falar com ele, o outro gerente de marketing que estava na minha cadeira. Anteriormente, fui falar com ele. E ele falou assim... O Miguel falou... Putz, eu adoro a Mizuno, mas não dá para a gente continuar a conversa porque vocês não têm o tênis de prova e eu não posso prejudicar a minha performance por conta de um patrocínio. Eu fiquei sabendo isso depois de uns três meses que tinha rolado esse papo. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu lembro que eu falei com o Barenco. Eu falei, Barenco, esse é o atleta que a gente quer no time. Aí, eu entrei em contato com ele. Por sorte, ele usou o número da amostra de tênis. E aí, eu falei, vou pedir para o Japão mandar o tênis em desenvolvimento porque não era nem o tênis final. Você testa e depois a gente conversa. E aí, ele usou o tênis e depois a gente foi conversar. Um dia, eu fui tomar um café para saber se ia rolar, se não ia rolar o patrocínio. E aí, ele falou, Barenco, eu usava esse tênis X aqui porque me dava uma ótima resposta e uma ótima estabilidade. Esse tênis Y eu usava dependendo da prova. Mas eu falo o nome do tênis. Da Mizuno é o tênis que me deu a maior resposta até hoje. É o tênis mais rápido que eu já usei. A gente pode seguir com o processo de patrocínio. E a gente então firmou o patrocínio com ele. Que massa. Foi muito legal. Eu estava vendo um artigo, não sei se foi no New York Times, que muitos atletas têm preferido não ter o patrocínio por conta de não ter o produto, o tênis. E acabam tipo, ah, eu sou livre aqui, eu escolho o tênis que eu quiser. Eu acho que vai muito disso da marca. Hoje, o atleta não está avisando só, ah, eu vou te pagar aqui para você usar meu tênis. Mas daí, pô, ele vai ser prejudicado na prova, né? Exato. Então, eu acho que tem muito disso, né? Acho que até, a gente vai falar depois assim, mas quando você for buscar um atleta, você vai ter que ver se, além de ter essa relação assim, tipo, com o cara aparecer e tal, de ser um bom atleta, mas também disso, né? Do cara dar um feedback e ele gostar do tênis, né? Sim. Eu acho que até o próprio Hidalgo me disse isso. Ele falou, moça, Rafa, existe hoje vários atletas de elite que negam patrocínios porque as marcas não têm o nível de produto que eles entendem para ser melhor para eles performarem, terem um resultado especial. Isso é uma coisa nova, assim, porque não existe, meio que, pelo que eu entendi, não existia antes, né? Você diz, ah, o cara recebe um patrocínio, pô, vou abraçar aqui e vou me preocupar mais com o lado financeiro do que com o lado de fora. Imagina na Pórmula 1 que os caras eram patrocinados por cigarro, né? Exato. Quem paga o seu salário? Cigarro, né? O cara nem pensava, ia? Não pensava, ia. Existe essa característica de, realmente, hoje não é só a parte do aporte financeiro, mas você precisa, realmente, entregar produtos que o atleta consiga ótimos resultados, né? É muito engraçado isso. Legal. E daí ele já correu prova com esse tênis? Já correu prova. Se eu não me engano, os melhores resultados dele esse ano foi com o tênis. Está super satisfeito. Ele já recebeu, recentemente, o produto final, porque ele estava correndo com o protótipo. E é um atleta muito querido. Conversar com ele é muito legal. Ele é novo, né? 21 anos. Bem novo. E ele foi o único atleta que a gente conseguiu patrocinar esse ano, porque a gente não tinha o tênis de prova. Então, a gente está com muita sede de, realmente, montar um time Mizuno, né? A gente já teve, no passado, um time de atletas patrocinados. A gente vai fazer isso para 2023 por conta desse tênis, que agora, além de tudo, a gente consegue, realmente, proporcionar um ótimo equipamento para eles conseguirem performar nas suas modalidades. E a ideia é trazer atleta de corrida e triatlon? Sim. A gente tem dois direcionamentos, né? Triatlon, porque eu acho que você consegue posicionar também a marca num público muito legal, né? São os early adopters, né? Os caras, tipo, estão muito ligados à novidade. Sim, são os junkies também, que usam aqueles super tênis. E você também tem um nível de performance muito alto, né? Não é só de corrida, né? A pessoa tem que correr, tem que pedalar e tem que nadar. Então, a Mizuno navegou nesse universo, patrocinou Ironman durante muitos anos aqui no Brasil. Então, a gente tem, sim, um direcionamento de patrocínio de triatletas e também de atletas de corrida de rua normal, que a gente já conhece. Tá, depois a gente pode falar um pouquinho desse movimento aí de 2023, mas ainda nesse ano, a gente teve, você teve lá na maratona de Amsterdã, né? E alguns atletas já estavam até correndo com esse super tênis, alguns pegaram um pódio, acho que na meia maratona, né? Você curtiu lá a maratona? Eu já corri uma vez. Foi incrível, Edu, assim, a gente, foi minha primeira meia maratona, eu nunca tinha corrido, eu não tinha feito nenhuma prova, eu não tinha... Corria, corria. Corria 21 quilômetros, foi minha primeira meia maratona, foi muito legal, muito grande. É muito grande. 40 mil pessoas, assim, a prova é muito legal, né? O percurso é muito bonito, o tempo estava incrível, a gente, três dias pré-prova, frio, garoa, e no dia da prova estava sol, a chegada no estádio é incrível, você passa... Larga mais tarde, né? A meia? A meia largou uma hora da tarde. Uma hora da tarde, meio louco, né? Se pensar aqui no Brasil que larga sete sempre. Sim. Isso, eu li também, é uma coisa que, voltando um pouco do tema da sustentabilidade, a própria Mizuno identificou isso, né? As provas, elas têm começado cada vez mais cedo por conta do aumento de temperatura durante os circuitos mundiais. Então, isso também é uma outra questão de mudanças climáticas que a gente vê isso acontecendo, só que se traz assim porque realmente foi diferente. a gente vai largar uma da tarde. A gente com frio, estava frio, mas no primeiro dos dois quilômetros já dava vontade de tirar a camiseta porque para a corrida estava quente. Mas a prova foi muito legal, o Mizuno estava super presente, a gente trouxe um time de atletas global para correr, alguns influenciadores, a galera gostou muito do tênis, foi uma experiência muito legal. O pessoal falou do quê? De pro runner? De rider, né? O tênis oficial da prova era o rider, era o rider 26. Inclusive, chegou a vender aqui, né? Acho que ainda tem a venda, né? Sim, tem a venda no site da Mizuno, que tem a escrita Mr. D atrás. É, bem legal esse tênis. É o tênis oficial da prova. Uma coisa que eu achei engraçada, Edu, é que muita gente correndo muito bem sem tênis, sem super shoes. Interessante. Assim, você via a galera correndo muito bem e não estava usando super shoes. Obviamente que tinha o time, os corredores de elite e algumas pessoas, mas você não viu uma febre tão grande quanto numa prova aqui no Brasil de muita gente que está usando super shoes. Então, alguns convidados foram correr com o rider e alguns convidados foram correr com o nosso super shoes. Que da hora. Muita gente ganhou, teve alguns pódios, foi super legal. A Mizuno tem escritório lá na Holanda? Tem. O escritório da Mizuno na Europa fica em Rotterdam. Fica a uns 40 minutos de Amsterdã. Muito legal o escritório, a gente conseguiu visitar o time lá. Legal. Tem a estrutura meio japonesa, terra, decoração, jardim japonês, foi super legal. E a gente está gravando aqui, na semana que vem a gente vai estar viajando junto, a gente vai estar correndo a maratona de Ronolulu, que também é patrocinada pela Mizuno. E a gente vai com uma galera também, né? Sim, a gente vai levar 11 convidados para correr essa maratona. Eu acho que é muito especial por N motivos, né? Do time que a gente formou para correr essa maratona, são pessoas muito legais, muito especiais. A maratona completa 50 anos, então é uma edição especial também para a maratona de Onolulu. Todos eles vão, todos vocês vão poder correr com o nosso super tênis. fazer, né? Vocês estão testando já e vão poder correr. E acho que o Onolulu por si só já é um local incrível, né? A gente conversou com alguns convidados que vão poder participar com a gente. Eles falaram, vocês vão chegar lá, vocês vão sentir a vibe do lugar. Então, acho que é uma prova muito legal que a Mizuno patrocina internacionalmente e que a gente vai poder proporcionar essa experiência a alguns convidados especiais. Que da hora! A gente vai estar filmando, contando as histórias tudo aqui nas nossas redes sociais. Já agradeço de antemão o convite. Eu acho que a gente ficou bem feliz porque é um negócio meio inusitado. Se você perguntar para a maioria dos corredores, tem gente que nem sabe que tem maratona lá. O pessoal só conhece Kona, né? Pelo Ironman. E quando você fala que vai correr no Havaí todo mundo já fica Caramba, Havaí! Que louco, né? Eu acho que você deve ter percebido isso até quando você foi convidar o pessoal. Você fala assim No Havaí, né? É muito louco. Quando a gente soube que a Mizuno patrocinava a prova eu falei assim Como assim? Tem uma prova, tem uma maratona em Olulú. E a gente foi vendo todo mundo que a gente falava Nossa, eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir para essa prova. Eu quero ir para essa prova. Porque é realmente muito diferente. E a quarta maior maratona dos Estados Unidos. Só perde acho que para as majors, né? Para as majors, isso. Que louco isso. E daí a gente vai estar lá. A gente vai estar produzindo todo o conteúdo. Mas a gente teve outras coisas que aconteceram esse ano com a Mizuno aqui no Brasil, né? Foi um ano bem bacana eu acho que para a Mizuno. A gente já falou do Neo Project, né? E depois teve o Insane Runners, né? Sim. A gente tem a parceria com o Insane Runners o Davi. A gente faz alguns lançamentos de tênis no evento com ele. Então a gente dá para os convidados. É uma prova super legal super desafiadora. São 100k Insane Runners no nome do evento. Então você pode correr o solo os 100km ou dependendo da edição é dividido em dupla trio, quarteto, quinteto. Então a segunda edição que a gente patrocinou junto com eles foi a edição de Fernando de Noronha para o lançamento do Sky 6. O tênis branco também. Alguns falaram pô, não consigo tirar areia do meu tênis. Mas branco foi a cor do ano, né? Foi a cor do ano. É engraçado porque a gente gosta muito do tênis branco mas o time comercial não gosta muito não. Fala, ah, tem não vende tipo, para a corrida. A gente acha engraçado. É engraçado, né? E tipo, o sneaker a galera adora, né? Exato, exato. Tênis branco. Acho que meio desapegada, né? Você comprou o tênis branco você sabe que ele nunca mais vai ser tão branco quanto você tirou ele da caixa. Ano que vem eu já vi que não vão ser tantos tênis brancos, né? Vai ter várias cores, né? É, é verdade. Vai ser mais colorido ano que vem. É verdade, bom ponto. Estava refletindo agora sobre a coleção da Mizuno. Vai ter muita coisa colorida. Eu já cheguei a ver ali dar uma olhadinha ali. Muita coisa colorida. Verdade. Da hora. E depois, o que mais que a gente teve? Teve... A gente teve o Rex. O Rex, Mizuno Rex. É, lançamento então do Raider 26. Um dos... Meu, sucesso, hein? Sucesso. Meu, o pessoal batia lá e falou assim ah, eu quero entrar mas pô, já está cheio pra caramba, né? Não, e ainda acontece. Assim, todo sábado lá na USP quem não conheceu quer conhecer é um espaço de trial de produto. A gente estava no mês de outubro focado com o Raider agora chegam outros modelos e um dos principais objetivos que a gente tinha como área era colocar o corredor pra testar o tênis da Mizuno. Importantíssimo, é. Porque hoje a concorrência está muito grande, né? Muitas marcas muitas marcas tendo ótimos produtos então fica muito fica muito esse objetivo de pô, o corredor tem que colocar o tênis da Mizuno tem que ter essa sensação pra ter uma segurança de compra e tudo mais. É, eu acho assim que quem teve alguma experiência com o tênis da Mizuno precisa experimentar os tênis com a tecnologia NRZ principalmente os atuais você pegar o Raider o Sky o Skyrise os Rebellions, né? O Aero o Aero então eu acho que vale a pena você chegar lá fica na Raia, né? Da USP fica na Raia da USP funciona que dia? Todo sábado todo sábado todo sábado precisa se inscrever a gente pode deixar também depois o local pra se inscrever e todo sábado é um sucesso a gente está realmente com filas de pessoas querendo testar os tênis ganha uma camiseta depois tem o Recover super legal também em parceria com algumas das clínicas que a gente escolheu tem o Café da Manhã então é um espaço que deu super certo o pessoal da USP também muito feliz com toda a ativação que a gente está fazendo lá no espaço vale muito a pena ver e vai ficar até quando agora nesse ano? fica até dia 10 de dezembro inicialmente a gente está ajustando alguns pontos de prolongamento de extensão do contrato mas com uma nova proposta não podemos falar não posso falar muito não, mas a ideia então é que tenha alguma coisa assim ainda não sabemos o local quando, onde mas que o pessoal possa experimentar os tênis os lançamentos também sim, acho que isso também é uma das coisas que as marcas estão fazendo ter um ambiente fora sem ser uma loja ter uma experiência realmente de corrida ou de qualquer esporte que a marca queira propor e a Amizona não vai fazer diferente a gente vai trazer um espaço desse para trazer toda essa parte de encantamento de desenvolvimento de produto da marca para o consumidor na semana passada a gente teve com o Kado e com a Jucassina aqui e eles estavam falando um pouco mais dessa questão de influenciadores e também da experiência do consumidor e uma das perguntas que a gente recebe eles também é do pessoal que não mora em São Paulo porque eles falam assim, pô fica tudo sempre muito concentrado em São Paulo as provas os eventos vocês tem alguma ideia de fazer ou provas ou eventos também em outros estados? Sim, o RECS ele vai ser um projeto itinerante então a gente vai para outras praças fazer um parênteses aqui a gente foi para a Vuca Brás em 1º de fevereiro de 2021 é, ainda é recente é recente porque muita coisa aconteceu a gente teve que colocar a marca para rodar então é muita coisa tem processos hoje ainda que falam assim, precisa fazer fazer pedido de amostra tá, como que faz o pedido? a gente está aprendendo alguns processos ainda porque realmente é um time muito novo a gente está fechando o time da marca como um todo agora então é super recente mas o RECS a gente tem o objetivo de ter ele itinerante em algumas praças importantes que o próprio time da Mil que vai nos suportar escolher essas praças para a gente estar realmente presente fora do estado de São Paulo mas acho que São Paulo tem um peso muito importante como um todo para o país e aí a gente tem um carinho também em algumas coisas que a gente faz aqui para o consumidor de São Paulo tá, e o que mais que a gente pode falar do ano que vem não sei se você já pode dar algum spoiler de lançamentos spoiler de lançamentos ah já sei de Rebellion vamos falar de Rebellion que a gente não falou como é que vai ficar a família do Rebellion os modelos de velocidade da Mizuno sim a gente lançou o Rebellion no final do ano passado é um tênis que veio realmente para atender essa demanda de um tênis de velocidade da marca Mizuno um tênis mais leve com mais resposta tem um novo design de placa trabalhando uma placa com nylon e fibra de vidro que dá mais responsividade a placa fica mais rígida trabalhando também com a tecnologia Mizuno Energy Light e a gente lançou esse ano o Aero que também foi um sucesso um tênis para treino de velocidade e provas curtas idealmente para provas curtas mas o que eu posso dizer é que para o ano que vem a partir do começo do ano a gente tem uma linha assim incrível de tênis de velocidade que vai ser encabeçada pelo nosso Super Shoes e aí tem mais dois desdobramentos de tênis de velocidade e a gente entende que a Mizuno propõe iniciantes em velocidade e tem um design de placa com material X e aí para meias distâncias e também treinos aí tem um novo design de placa também com outro material e aí sim a gente tem o Super Shoes com um novo design de placa placa de carbono uma nova tecnologia de espuma realmente para ter uma linha completa que eu acho que é o que faltava para a marca quando a gente se fala de tênis de velocidade para ter a gama completa de modelo queria muito explicar direitinho tudo que vai vir é difícil sem deixar escapar nada mas é realmente um direcionamento que a gente teve da global então a gente não está falando por mais que você ache se você for no Instagram você vê já o tênis você já consegue ver o tênis vocês mesmos estão usando o tênis mas a gente não pode falar muito e acho que a gente está cumprindo um direcionamento da global com relação ao lançamento com relação acho que de ativações Edu que você perguntou que a gente tem para 2023 a gente tem realmente então acho que como direcionamento um patrocínio de atletas patrocínio de pro fazer um time Mizuno mesmo de corredores e triatletas ter alguns patrocínios de provas que a gente identifica que seja super interessante e um evento proprietário a Mizuno já teve diversos eventos proprietários mas é um desafio porque a gente fala hoje já tem muita prova de 5K de 10K de 15K de 21K maratona maratona a gente quer um um tipo de evento que traga uma novidade legal para o consumidor para ter uma experiência de corrida ou uma experiência de marca diferente daquilo que já vem ofertado então a gente deixa provavelmente para o segundo semestre esse evento proprietário com essas características que eu comentei ah massa ó você sabe que sempre quando falam de prova assim a Mizuno acho que 15K é uma das mais lembradas assim o pessoal sempre fala assim pô Mizuno 15K primeira vez que eu corri essa distância gostava pra caramba né e imagina assim que vocês vão querer fazer algo diferente mas é uma distância que o pessoal curte porque não é nem 10 né e não é 21 ainda porque o cara não está preparado então eu acho que é bem legal e é bem marcante né quando você faz algo diferente né sim acho que o próprio Cado ele tinha comentado essa questão dos 21 de ser numa data estratégica né porque você também pode pegar ali um ponto de treino para uma meia maratona importante então a gente tem essa distância em mente e falando um pouco até de treino a gente também monta um time de assessorias ah sim que é super importante a Mizuno já teve presente com algumas assessorias a gente já tem algumas delas meio que já para finalizar assim o contrato esse ano mas para também 2023 acontecer acho que assim a gente vai incomodar Edu acho que essa é a palavra acho que o legal assim que teve um tempo que a Mizuno ela não ela estava com os produtos mas ela não estava com essa presença no running como a gente tem visto principalmente do meio do ano para cá porque é um conjunto de coisas você tem que ter as ativações da marca você tem que ter presença em provas você tem que ter os produtos você tem que estar fazendo os trials então é um monte de coisa para você voltar na cabeça do corredor isso e é uma corrida não é um ano que você faz isso é realmente é um trabalho a longo prazo o Barenco ele utiliza bem ele fala assim é uma maratona que a gente começou a gente voltou a correr então realmente já deu uma largada com várias ativações mas é um plano ainda que a gente tem de longo prazo e é um direcionamento muito do Pedro do CEO do grupo Vulcabras ele disse gente o contrato nosso aqui é mais de 10 anos então por favor pensem na marca construa uma marca consolidada reforçada forte para o mercado não para fazer resultado no curto prazo a gente quer realmente que a Mizuno volte a ser muito protagonista dentro do mercado sim a Mizuno ela é conhecida aqui no Brasil principalmente pela corrida vocês pensam em outros esportes ou sim a gente inicia outras categorias a partir do ano que vem a Mizuno patrocina globalmente alguns times de vôlei algumas seleções nacionais de vôlei está presente no tênis também o trail running que tem crescido acho que mundialmente a gente vê bastante presença do trail running vai ter tênis de trail vai ter tênis de trail e algumas marcas associam o trail dentro da categoria de running e a Mizuno faz isso é separado é junto é junto é junto é meio que tem o mesmo conceito de running você muda algumas especificações é que acho que não daria nem para fazer um departamento separado porque ainda não tem principalmente aqui no Brasil não tem esse volume tão grande não tem então a gente trata junto com o running mas a gente tem essas outras categorias vindo também e futebol futebol desculpa futebol também eu falei né futebol não me ligo muito mas a gente tem toda a coleção importada da Morelia a gente lança uma chuteira globalmente já foi lançada então eu posso falar que é a Mizuno Alpha ela está para chegar no Brasil um pouquinho mais tarde mas é um novo formato de chuteira o Sérgio Ramos está usando essa chuteira eu vi falou que é incrível eles fizeram uma edição especial para o Sérgio Ramos eles fizeram da Morelia Anel uma edição especial a gente vai ter a segunda colorway dessa chuteira aqui no Brasil mas a gente lança um novo modelo que chama Mizuno Alpha eu vou te mostrar depois mas assim é um visual incrível então a gente vai realmente voltar a atuar também com o futebol aqui no Brasil tem o que mais judô judô também judô a gente tem judô tem judô no Japão é muito forte a gente traz um kimono e algumas faixas mas a gente vai tratar essa categoria muito nichada muito especial o kimono só vai estar vendendo no site da Mizuno porque a gente traz o top de linha do kimono então o preço é super caro a Mizuno é reconhecida o kimono só para a gente ter um ideia você sabe não tenho ideia do preço eu chuto dizer que mais de mil mais deve estar batendo esse kimono especial deve ser uns dois mil reais caramba mas também dizem que é o kimono essas coisas da Mizuno bem específico então essas coisas especiais geralmente o pessoal encontra no site da Mizuno sim com certeza no site da Mizuno e algumas lojas parceiras da gente mas o kimono específico só no site da Mizuno e vestuários também vai ter alguma novidade sim eu acho que essa diretriz que a gente recebe do Pedro quando a gente chega na avuca brás de reposicionamento da marca como premium performance pensar na marca no resultado a longo prazo investimento da marca em marketing em produto ela desdobra em todas as categorias não só em calçados diferente de calçados vestuários a gente não produz a gente compra a coleção global que é incrível também o nível de produtos de tecnologia de modelagem específica para o corredor é muito legal então a gente começa a gente volta a trazer na verdade essa linha importada e reforça o desenvolvimento de produtos de vestuário que atendam mais essa diretriz de reconexão com o público corredor da hora ô Sarraf quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que a Mizuno está fazendo os lançamentos tem o perfil da Mizuno no Instagram né sim que é Mizuno BR no nosso site também a gente está trabalhando uma nova configuração de site então a gente vai conseguir trazer mais informações ficarem ligados no tênis certo sim a gente vai estar falando de todos os modelos tem mais algum lugar acho que é isso acho que são esses são os lugares boa é legal que o perfil da Mizuno é Mizuno local né não é tipo tem muita marca que está fazendo agora tipo global e daí fica meio esquisito eu acho eu prefiro que seja local porque daí você consegue colocar o conteúdo que interessa para a gente né exato a gente consegue dar uma tropicalizada que a gente chama em algumas coisas globais inclusive até alguns materiais que a gente fez aqui de lançamento a própria global falou eles querem utilizar esse material nas redes sociais pontos de contato com o consumidor lá fora então a gente está também trabalhando como a gente atende trazer o time global também para desenvolver campanhas e desenvolvimento de produto aqui no Brasil junto com a gente da hora não dá para perceber no perfil do do Instagram da Mizuno que tem um toque do seu e do seu time assim você vê que teve uma mudança assim né nas postagens dá para perceber é a palavra é essa tem um toque ali que a gente realmente fica muito criterioso ali na questão do perfil acho que a gente está seguindo o novo direcionamento está dando super certo assim a Mizuno tem elogiado os clientes tem elogiado os nossos próprios clientes e consumidores acho que estamos no caminho no caminho certo boa acho que é isso Saf acho que queria agradecer aqui a tua vinda aí foi bem legal e pode contar com o Tênis Certo aí a gente vai estar falando muito de Mizuno no ano que vem esse ano ainda a gente vai falar da maratona de Ronolulu que vai ser bem bacana a gente vai com o pessoal lá acompanha o Tênis Certo tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram quem sabe a gente faz um podcast direto de Ronolulu será? vamos tentar a gente pode tentar sim beleza obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui parabéns pelo espaço parabéns pelo canal um sucesso estamos super parceiros de vocês é isso pessoal compartilha aqui o nosso podcast manda lá para o seu grupo de WhatsApp e também fala assim segue lá o Tênis Certo lá no Spotify porque daí dá para você ouvir o nosso bate-papo durante o seu longão então é isso Sarraf obrigado valeu para todo mundo abraço a todos Tênis Certo Deus Tênis Certo